Fala galera do canal, sou o vídeo de novo, mais um vídeo aqui pra vocês E galera, hoje eu tô aqui com o Arthur Walter E aí? Então assim, primeira coisa que eu quero dizer pra vocês Algum dos jogadores do banco, acho que era o Bowen Tinha subido de over no vídeo passado Só que, no finzinho do vídeo Só que agora ele acabou não subindo, galera Porque eu, tipo, eu fui pra salvar Mas daí eu quis voltar na carreira, eu apertei bolinha e foi pro menu E aí o salvamento automático que salvou mesmo a gente, né Walter? Sim, eu acho até que... Acho que deu só 3x0 o Blackburn, se vocês olham lá, não tenho certeza Não, deu 5x0 o Blackburn Eu acho que a gente salvou exatamente depois Sim, é, salvou a partida É, depois a partida salvou Isso, mas aí a gente treinou, o Bowen evoluiu e a gente voltou Isso aí O Bowen vai evoluir no próximo treino, galera, não se preocupa A gente confirmou ele Peraí, vamos ver o vídeo aqui O vídeo não, o jogo contra o Blackburn Ali, ó, Blackburn 5x0 Que jogaço Foi lindo aquele jogo, galera Pra quem não tá entendendo o que a gente tá dizendo Vai ver o último vídeo A gente tá atrás, mas a gente toca um jogo a menos A gente já vai passar esses caras sem te ganhar, né Walter? Mas, galera, hoje a gente vai ter aqui dois jogos contra o Rotman Que é pela Liga E depois provavelmente vai ser um jogo contra a Liga também Pela Liga também, né? Vamos ver aqui até Vamos ver se vai ser pela Liga o próximo É, o próximo vai ser pela Liga E no próximo episódio, galera, vai ter pela Carabalho de novo, né? Segunda partida Pode falar É a segunda partida do Carabal Pup, né? Sim, a primeira foi aqui contra o Plimou 1x0, ganhamos, ó Tá ali Aí Então Mas, galera, vamos pra partida Galera, estamos aqui Gente, assim, ó Agora, normalmente, a gente vai voltar daqui Não do início da partida Porque a gente quer mostrar pra vocês que tá no profissional Porque eu imagino que alguém no outro vídeo Deve ter pensado que a gente botou mais fácil, né, Walter? Ou eu botava, tipo, as estatísticas um pouco mais altas Porque 5x0 E a gente tava, tipo, 1x0 1x0 0x0 Tu nada um 5, né? O início a gente perdeu Mas, tipo, era pouquíssimo 2x0 no máximo Opa, pra aí? Eu acho que deu 1x3x0 É 5x0, assim, de repente Sim, eu vou tirar a música E, galera, eu vou botar o idioma da narração no inglês Pra gente poder colocar a notícia de gols É, vai ali, ó Notícia de gols E vai botar todos aí É Aí vai aparecer lá no cantão No canto superior direito Sim, é tipo a bolinha da Globo, tá, galera? Porque a bolinha da Globo é no canto inferior direito Sim Cara, ô Da onde que os caras acharam tanto panelão desses aqui, velho? Imagina Nossa Os caras, né? Eles acham uma comenda lá cheia de panelão Sim Canto superior esquerdo ou direito que vai aparecer a bolinha? Direito É que no direito é exatamente onde fica o Wii É ali mesmo que aparece embaixo dele, no caso? Ou fica em cima dele? Tipo, eu acho que esse esporte live aí sai e entra a notícia e depois ele volta Ah, tá É porque a bolinha da Globo aparece no canto superior esquerdo e ela desce até o canto inferior esquerdo, sabia? É, tipo, diferente Hum, já vi Sim Eu não sei porquê que esse time me lembra, tipo Não, peraí Tipo, eu sei que é o time alemão Ó, o Camito e o Mito vão jogar hoje de novo, né, Walter? Quatro gols no telecordios Caraca, que legal, velho Ó, o cara do estádio tá falando a escalação do próprio, do time da casa E a galera do time da casa tá, tipo, oh, tá ligado? Igual nos estádios mesmo que a pessoa bate em palma pra quando é o da casa Quem? Nossa, cara, eu não sei o que tá a ver Sim, esquecemos de mudar, ah, esquecemos de mudar o capitão de novo Ficou o goleiro de novo agora É, tipo, é, 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 sim É E galera, eu ia dizer depois que esse time, na minha opinião, parece ser um time que foi criado na época da Alemanha Oriental e Ocidental, não sei porquê Hum Que time? O deles? É, o deles, pelo escudo, etc, tá ligado? Ah, acho que eu sei É Rotterman, coisa assim, né É, eu acho que eu sei o que que é pelo escudo, né, eu acho que não pode falar aqui Hum, vamos passar aqui, galera, é boa Camito vai indo Caimito, imito, adiantou demais Adiantou demais, cara Boehm Statwart, que por acaso fez um gol nos últimos episódios, acho que foi no último até Boehm vai pela ponta Bateu aqui Iiiiih, não sobrou E cara, ô, minha mão tá escorregando do controle E Mito bateu, meu Deus, que batido horrível, cara Nossa, cara, que batido horrível Gente, olha Acho que depois da quarentena tá assim, né Vai Irvine Colocou pro Eriksen Capitão bateu Ah, mano O campo e o campo e o zagueiro ficaram na frente Só que o chute do Eriksen é muito forte Quê? Só que o chute do Eriksen é muito forte Não, é mesmo Acho que o chute dele é, tipo, muito forte É que ele é forte mesmo, né, cara? É, ele é Estrogonoff Errou o passe, mas recuperou O pé, pessoal, meu, o Estrogonoff tá usando, tipo O uniforme de um jeito diferente Parece que o calção dele tá, sei lá Menor, sei lá, cara Ou eu tô viajando muito Vai dizer, não parece que ele tá estranho Acho que é pelo... Ah, eu sei por quê É porque esse uniforme Ali, tipo, no finalzinho do meião Só que na parte de cima, peraí E Mito Tentou a cavadinha, entendeu? Oh, é que a parte de cima do meião Desse meião aí Esse uniforme Que é o segundo uniforme Nem sei se a gente já tinha usado Acho que a gente tinha usado em uma partida, galera Ele é laranja E acho que tá, tipo, meio que Parecendo com a pele dele, tá ligado? Daí parece que ele tá menor Ah, o meião Daí, tipo Ah, não Boa Acho que tá bem morto Vamos lá Não é rápido Sim Ai, quase que chega nos pés do Mito Ah, não O campo meu é 25, cara Agora que eu lembrei Apareceu ali Eu vi ali no caso, né Isso é completamente errado Sim Passe Agora a gente vai adiantar um monte Vai pedir, tipo Ah, galera Se inscreve aí pra chegar a 60 Pra que eu não enxergo Eu vou ficar sem Se tiver Se tiver Cara, primeiro tempo ruim, né Vamos ter que combinar que foi ruim Ah, eu achei Achei bom, cara Eu achei Achei de fulé Mais ou menos É porque a gente criou as chances, né Mas acabou não dando certo Sim Minha mão tá escorregando do controle, cara Tá ruim Mas vamos pro segundo tempo, galera Galera, vamos pro próximo aqui Já o Camito já deu o primeiro passo aqui pro Mimito, né, Walter As duas lendas do time Eu acho Que hoje vai dar 1x0 Com o gol agora Não Mas Tu zicou a jogada Eu tenho certeza Não é porque eu sou ruim, tá É porque tu zicou mesmo Ah, não, mano Que que é isso, cara Ah, velho Eu aperto pro cara Dá mó cabeçada Assim, maluco Tenta fazer um gol de peito, mano Pô O cara acha que ele Tem peito de aço agora Eu imito Botou lá na frente Lindo lance Vamos ver se Tá, eu tentei Cavar uma falta Não deu Mas essa bola tá com a gente Vamos, Russos Strogonoff cruzou Ah, mano Não é possível, velho Oh, os cara não tira dele O lance inteiro E na hora que eu vou cruzar Os cara tira, velho É incrível É incrível É tipo quando tu faz Uma jogada muito boa Daí na hora Que tu vai chutar Os cara tira também Sim Estetua Que golaço Caraca Cara, eu chutei pensando Ah, o Arthur vai até me xingar Por esse chute de tão feio Vai ser, mano Eu ia xingar se esse gol não desse Tu ia? Nossa Tu ia ou não ia? Não entendi Se você perde Eu ia falar tipo Não, o chute bom Até Sim Cara, que golaço Segundo gol dele pelo time, né? Cara, já Ó, no último vídeo Acho que ele fez gol Também, né? Nossa Cara, foi o que eu menos Acho que menos esperado Que esse gol Foi aquele de cabeça Do Irvine Que teve Acho que foi no vídeo passado Não lembro Que a gente estava conversando Bem de boa E do nada Ele vem de um escanteiro Cabecei e faz o gol Não sei se tu lembra desse gol aí É, tipo Faz gol assim Não Que? Eu tô sem palavras, velho Eu não sei O que tá acontecendo Eu tô sem palavras, velho Eu não sei O que tá acontecendo É o Messi Então, mano A coruja morreu ali, né? É o Cristiano Ronaldo É o Cristiano Ronaldo mesmo Ô, a coruja que tava ali Morreu, né, cara? Peraí Pois é, morreu Galera, vamos ver Se tem algo de errado aqui Não, não é possível Cara, não tem nada, ó Nada Tudo 50 E vamos ver os caras Tudo 50 também Que isso, cara Velho Mano Cara, dois gols Muito inesperados O do Irvine agora Eu fui chutar só na zoeira Porque os Tetomart também E a Dado mostrasse um golaço E ele foi e fez também, cara 3 minutos depois do outro gol A gente já fez mais um Sim Cara, que jogo, mano Que jogo Galera, ô não Sério Esses gols merecem um like, galera Sério Dá um like Se inscreve no canal Compartilha Se inscreve no canal O Gabizinho também Nossa, cara Cruzei Camito Defende Ô, se saísse o Camito Agora tava completo Esse jogo Era um jogo perfeito Só atrás do Contra o Blackburn, né Sim Boa, hein Colocou no Lichard Lichard Cantwell Virou Cruzou Ô, se saísse o Camito Aham Ô, essas viradas do Camito Me lembra um gol que ele fez Ele só virou batendo Foi no último vídeo até, eu acho Acho que foi o último gol do último vídeo, tá ligado? Sim Por enquanto Não teve mais nenhuma notícia de gol, né Eu não vi, pelo menos Eu também não vi Tá 1x0, não lembro que jogo que era Mas eu lembro que foi aos 29 minutos Daquele jogo Tu acha que eu troco ali Eu boto o Kane? Acabou o tempo Peraí que eu vou Não, boto, boto Eu vou colocar ele Galera, acho que o Kane Se não me engano Ele evolui Então, se ele evoluir A gente até pode comprar um outro Pra ele ser reserva, né Mas Continuar sendo reserva Mas Se ele chegar aos 70 Daí o time todo Só vai ter jogadores de 70 ou mais Né, Vivalter? Sim Então O que é muito bom, né Não é, tipo, perfeito Mas é muito bom já É, já é um time mesmo Mediano Sim Agora O problema é que a próxima temporada A gente vai ter que ir na primeira liga, né Ui Cara, acho que ele tá se desculpando Pra aquele primeiro chute dele Eu vou colocar o Milikovic, cara Pois é Milikovic O Strogonoff tá cansado E ele já é meio velho, né Sim O campo é outro que eu tô sentindo Que tá meio devagar, cara Eu tentei dar uma arrancada ali com ele Naquela hora que eu falei Agora sai Que daí eu fiz aquele passe Agora é no último lance, sabe Eu vou jogar o Milikovic devagar Sim Mas Eu vou jogar um pouquinho mais, né Sim Assim, ó É que também Eu não gosto de jogador De atacante Atacante Não ponta Atacante Que seja o Usian Bolt, tá ligado É Que Parece que, tipo É meio ruim Sim Mas eu também não gosto de atacante Muito devagar Segundo Segundo Cara Já pode trocar ele Já pode trocar ele Já fez É Galera Colocamos o Toral agora em campo No lugar do Imito, né Walter Porque o Imito tá cansado E já fez uma participação ótima no jogo, né Caraca 3x0 Nossa fase tá incrível Aos 84 minutos Entra o Toral E a gente foi Os que mais fizeram gol Não vi mais Nenhuma notícia de gol Pelo visto Até agora, né Tá vendo no finalzinho Não Tem 56 minutos É Ai, ai, ai Ah, não O que é isso? Cara Cara O que é isso? Eu não sei Peraí O que? Mano Olha o que o goleiro fez, cara Eu sei porque ele não deu como impedido Acho que é porque o goleiro tava fora da pequena área, né Caraca, cara Porque ele tava impedido, né Ele tava na frente do campo, meu Cara Eu só não fui com o campo, meu Porque ele tava bem cansado E o Boas já tava mais na frente Eu 4x0 Pior que, mano Eu fiquei com medo dele tá impedido Mas não tava, velho Que coisa boa, mano Oh Imagina Cara O último jogo 5x0 Isso daqui 4x0 E galera Vocês viram que não tá nada alterado Tá no profissional Vocês viram lá, cara Não tem Eu não sei, velho Esse time é tipo Bem ruim mesmo Pra tá perdendo, né, cara Esse time aí Deve ser bem ruimzinho Mas eu conheci esse time já O que é que acontece o Rotterman aqui O principal é o Blackburn Sim O Blackburn é o time conhecido Sim, o Blackburn também Sim O Blackburn também Cara, 5 tentativas e 2 gols, velho Foi demais Ele foi o melhor da partida Não tem? Sim Galera Galera Cara, eu quero ver esse último gol O que o goleiro fez, mano Ele tentou dar meio que uma Ele foi chutar Só que A perna de apoio dele Sei lá Eu não sei o que aconteceu, cara Parece que ele meio E indo gol Olha como ele vai Sim, mano Olha, foi todo errado, cara O maluco devia estar tão nervoso Com o jogo, né, cara Porque imagina Não O cara O cara tomou, tipo Muito gol, né, velho Pois é É É É complicado, né Jackson Irvine E mito 9,5, cara Olha Olha a posse de bola Olha a posse de bola E o número de finalizações Pois é A gente jogou muito melhor Sim A gente fez uma falta Que eu nem entendia Foi uma falta bem bobinha Mas que o juiz marcou, né Ó, teve mais gol Só que não avisaram a gente Ou a gente não viu Ah, não Provavelmente a gente não viu Só, né Não, a gente não viu A gente não viu Tipo, eu só vi dois mesmo E foi, tipo Eu quase não vi Eles Teve um que eu só vi No finalzinho Sim Mas tu nem me avisou, né É Nem dá pra treinar, cara Que raiva Sim Galera, olha Alex Telles e Nápoles Que? Ah Nápoles Alex Telles Caraca Tem umas contratações Que eu nunca imaginei Que ia acontecer, tá ligado Sim Tá, por enquanto Estamos em primeiro lugar Nem podemos treinar Porque, tipo Três dias depois Da outra partida Mas, galera Vamos pra próxima partida Galera, o Arthur tem um negócio Muito incrível Pra mostrar pra vocês, né Arthur? Sim Um negócio Muito incrível Mesmo Aí, olha só, galera Na art... Olha Artilheiros O Irvine tem cinco gols O Oliveira do Reading tem quatro gols O Gale Do... Desse time Eu não vou falar o nome inteiro Tem quatro gols E o Camito Três gols Então, ó O primeiro Primeiro e o quarto Primeiro e o quarto Tá ali E lembra O Irvine tem cinco gols E assistências Cinco assistências também O Irvine com cinco assistências Cinco gols e cinco assistências Em quatro partidas Daí, olha embaixo E o Campbell e o Boeing E o Camito e o Boeing Também tem três E só embaixo Você tem dois Então, tipo, galera A gente tem os três artilheiros De assistências Os três são nossos Os três primeiros E de gols A gente tem o primeiro e o quarto Sim E senso 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 E o nosso goleiro É o melhor, obviamente O que é muito bom Cartão amarelo não tem nenhum, galera E o cartão amarelo, ó Mostra tudo aí Mostra tudo Nenhum, galera Nenhum Ó, já tá repetindo E não tem nenhum Talvez a gente não tenha achado Mas eu acho que não E cartão vermelho também Nenhum É, nenhum Olha só O cartão vermelho Nenhum E daí volta pros artilheiros, galera É demais O nosso time Vamos dizer que tem a melhor defesa E o melhor ataque do campeonato, né Tipo, tem os melhores jogadores É, não, é Porque, é Faz mais sentido A gente tem os melhores jogadores do campeonato, galera Quantos gols que a gente fez no campeonato inteiro Por enquanto Nos quatro jogos Vamos ver A gente fez 14 Mano Cara, a gente é o melhor ataque E a melhor defesa Vai pra baixo Vai pra baixo Gols sofridos A gente só tem um, né A gente tem o melhor ataque e a melhor defesa Que isso, galera Melhor ataque e a melhor defesa do campeonato Não, olha aqui A gente tem os melhores jogadores A melhor defesa e o melhor ataque do campeonato, cara E o melhor goleiro No caso, que entra nos jogadores, né Mas pensa Que nesses últimos dois jogos A gente conseguiu nove gols Sim Só nesses últimos, né Sim, cara Mas galera Agora sim Galera, já estamos aqui Finalmente, cara Vai ter um jogo com tempo bom E Mais uma vez A galera pode ver lá Profissional, né Arthur Opa Tem coisa desligada Não tem um limite, né Não Tá, foi todos Agora a gente vem aqui nas opções E vê Tá em inglês, será? Acho que tá É, ficou, né Não faz sentido isso aí Galera Vai dizer, Valzer Depende de como for esse jogo Esse daqui vai ser um dos melhores episódios É, não É assim, cara Tipo O outro Seu cinco a zero E um a zero Eu acho, né Sim Se deu quatro a zero Só precisa ser dois a zero Ou três Se for três a zero Já é o melhor episódio Sim, porque Porque vai ter mais gols Que o outro, né É, porque É E o gol do mais gols Melhor, né Sim, óbvio Nossa, claro Sim, sim, é Então, né Porque não adianta ter nove gols Do outro time Não vai ser tão bom assim Acho que vai ser meio ruim Cara, eu já odiei esse estádio, velho Porque tu sai da diagonal Não sai da diagonal Tem que sair no meio, tá ligado Aham Eu não gosto do estádio São Paulo É o Manumbi, eu acho, né Que tem Que é assim É o Manumbi, é assim Eu não gosto, cara Eu, tipo Eu sei que isso não muda nada Mas, ah Do sair do meio É bem mais bonitinho, vai Nossa senhora, mano Os caras ali vieram Batendo no Boeing, né Ô Esses caras são rápidos Eu percebi que esses caras são rápidos Por enquanto, né A gente está no início da partida Isso é um ganho Sim Isso é um bom O pior que a gente não pôde nem treinar, né Cara, agora que eu lembrei Esse aqui é o Stoke City? Sim Errou, mano Ó, gol já Seis minutos Faltinha Tá, vantagem Tá, tranquilo Cruzou Eu preferi a falta É, eu preferi que desse a falta Já saiu o gol na outra partida Galera Eu não vi em qual partida era Mas Tô nem aí, tá ligado Deixa eu ver o negocinho É porque Ó Agora Eu sei porque que é naquele canto Porque é o único canto livre Porque em um tem o placar Embaixo ali tem os jogadores Que estão com a bola E quanto cansada eles estão, etc E daí lá é o único que sobra Porque só tem o EA Sports Live, né Sim Então, tipo Né Tá, ô Esse jogo aqui vai ser complicado, cara Nossa, mano Colocou aqui Não, médio Não Os jogadores do FIFA Enfiam de um jeito diferente Que eu gostaria que eles enfiassem a bola Tá ligado Ah, cara Que defesaça, velho Peraí que eu falsei sem querer Ah, mano Vai ser complicado, velho Cara, que defesaça desse goleiro, né, mano Pois é Que defesaça Normalmente eu tenho bastante problema Com o Stoke City E com o goleiro deles É, normalmente os goleiros do Stoke São bons, né Sim, é um time que tem mesmo Um goleiro um pouco bugado Eu sinto que o goleiro se tento E ele é melhor que o Eberson, assim Sim Pode pegar algo É muito Apelão Sim É que eles devem ter uma base de goleiros boa Talvez, por quê? Não sei, pra mim Eu acho que é o pior time Tipo, pra se jogar contra Em relação aos goleiros Sim Ou que ou tu empate Ou tu perde, né, mano Dependendo do time que tu tá Tipo, a gente tá com o Goal City Comparado ao Stoke É bem melhor o Stoke, né, cara Melhor? É, melhor, vai Bem não, mas melhor Só melhor No papel eu acho que eu também sei se é melhor, não Mas no jogo tá bem melhor Sim No papel eu acho que é o mesmo nível Até piorzinho Sim Galera, eu tava vendo esses dias Algumas imagens do Rucili Tipo, na vida real Cara, eles estão com um uniforme muito bonito agora ultimamente Gol Quê? Não Não Mano, eu achei que tinha entrado Eu achei que tinha dado uma curva e entrado Sim, eu também achei Olha, ele passou Muito feliz Você aqui? Ah, velho Não Adiantou demais Que raiva Depois a gente tem que ver qual que é a naturalidade do Russo Quando se ele é Russo mesmo Então, quer ver que ele é tipo eslováquio Você vê que ele é americano? Os países dele são russos Sim Você quer ver? Não, eu não quero ver, mas eu tenho certeza que sim Ah, mano, a área técnica desse estádio não é marcada por pontilhada É só um risco completo mesmo Esse estádio tá tudo errado, velho Como se tivesse um padrão, né? É, como se todos os estádios fossem iguais Daqui do mesmo jeito Nossa, deu certo Ah, não Só existe dois tipos de estádio O estádio... A arena Ou o estádio E como é que é o nome do outro tipo de estádio? Porque eu saiba é estádio Ah, deve ser estádio Porque a arena meio que não é um estádio É diferente É porque a arena normalmente é mais... Não sei, tipo, maior, vamos dizer, sabe? Não maior Eu não sei explicar É tipo, a estética dela parece ser maior, tá ligado? Não esquece no Google, galera A gente não é do tipo É, a gente não faz ideia, cara Não sei se você tem uma ideia A gente não... A gente não tem nenhum roteiro Tá? Ah, não, mano A gente sabe, às vezes... E, cara, eu falo... Eu sou de sítio sempre muito problema Sempre Sim Não é... Não vem só do tipo... A gente não tem nenhum roteiro, galera No máximo Uns minutos antes da gente gravar A gente, tipo, fala assim Ah, tá, tem que falar aquele negocinho lá É, só isso, galera Do máximo, do máximo Sim A gente tem que começar a fazer uma listinha do que a gente vai fazer no episódio, né? É porque a gente perde muito, cara. Sim. Putz, agora eu acostumei a bater do jeito do FIFA... De repente a gente tá falando sobre o assunto e de repente a gente tá falando sobre a nacionalidade do Russo. Sim. Ô cara, agora eu acostumei... Se você fosse lá com a direita... Eu acostumei a bater falta no FIFA 20, agora eu não sei mais bater aqui, tá ligado? É, não tem marcação. Sim. Não que as faltas no FIFA 20 saiam boas pra mim a partir. É, mas a gente acostume a bater de um jeito diferente. É, a gente bate diferente, né? Galera, fim de primeiro tempo. Bom jogo por enquanto, né, Arthur? Tamo indo bem. A gente tá indo bem. A gente tá criando mais, só que esse goleiro desgraçado dele tá segurando tudo, mano. Só que sabe qual é o pior? O goleiro deles nem é o melhor da competição. O melhor sem sofrer gol, ele deve ser o segundo, porque o melhor é o nosso, né? Sim. Caraca, cara. É porque o nosso nem chega nele bolas, né? Nem chega umas bolas nele. Pois é. Tipo, os caras vão meter bola nele e daí não chega, tá ligado? Porque a zaga tira antes. Confirmado, Alex Telles para Napoli. 41 milhões e 600 mil. O que tu achou dessa compra aí? Ah, achei bom, cara. Tipo, Alex Telles é bem bom. Sim. Só de novo carreira. Qual que era aquele jogador vendo lá, zagueiro? É Kim Bempe? Eu não sei falar o nome dele direito. É Kim Bempe. Kim Bempe. Kim Bempe. Kim Bempe. É, galera, ele é zagueiro do Paris Saint Germain e foi para o Atlético de Madrid ali. A gente viu nas notícias antes, né, Arthur? É bem legal, cara. Eu não sei, eu não gosto muito de zelocar nele. Sério? Na área de área é bom, mas não se me zelocar, eu não insisto. Tu bota, tipo, tu bota o Thiago Silva ou o Marquinhos no lugar dele aí para jogar? Sim, eu boto o Thiago Silva ou o Marquinhos como do gol de zaga do KSG. Sei. E quando o Thiago Silva aposenta, eu compro outro no lugar do KSG. Uhum. É, galera, tá. Zero a zero, já podia estar dois a zero, né? Sente. Oi, vai, urvain. Meu Deus, Russo, vai lá. Ah, mano, o Russo tá ali. Pênalti! Pênalti! Quem bate? Quem bate? Quem bate? Campo, meu? É, o Camisa, né, cara? Tá bom. A esquerda, um pouquinho acima do inferior. Peraí. Eu tenho que mudar. Vem, boy. Ah, agora foi. Eu vou bater aqui, ó. Esquerda, esquerda. Foi aqui, foi aqui. Pegou. Esquerda! Desgraça, não! Cara, o goleiro é o Cristiano Ronaldo dos goleiros. Ou é o mestre dos goleiros, cara. Mano, eu não sei bater na esquerda. Eu não sei bater pênalti, essa é a verdade. Mas principalmente na esquerda, entendeu? Esquerda, é só virar a seta. Não, cara, só que quando eu vou virar a seta pra esquerda, eu boto demais e eu não consigo ajustar. Sim, eu não sei controlar meu corpo, é isso? Eu não tenho coordenação motora, tá ligado? Deve ser, deve ser. Agora vai. Nossa, agora tem que ser o Camito. Ah, mano. Que que é um desgraçado? Ah, eu vou ter que ser... Eu vou tirar o Camito, eu vou tirar o Camito. Ele tá... Mano, ele é muito devagar. Ele tá mal, ele tá mal. Não, ele não tá mal. Ele é mal. Ele é ruim. Tá ligado? Mas vai dizer, mano, o cara... Não, tipo... Cara, eu não gosto de atacante muito rápido, mas também não gosto de atacante que parece uma tartaruga, mano. Sete defesas. Olha isso. Sim. Vai, vai. Vai, vai. Eu confiei em ti. Eu confiei em ti. Ah, mano. Que que é isso, cara? Ô, qual o nome desse goleiro aí? Pega o nome do goleiro deles aí. Vai que, né? Vai ali na estatística, depois do jogo. Vamos ali na estatística pra ver. Que boleiro bom. Cara, maluco... Ô, pior que maluco é bom, mano. O pênalti, ele tinha pulado em cima dele, ele só botou a mãozinha pra baixo assim e pegou, tá ligado? Sim. Aqui, aqui. Foi, agora tem que ir, velho. O Russo tinha tentado dar meio que um carrinho, mas... Ah, o Irvine se machucou. Não, o Irvine. Pera aí. Tá, ele tava muito cansado e a gente não tirou ele, cara. A gente vacilou também, né? Eu e tu. Sim. Agora é esperar pra ver. Que fique por dois dias, tá ligado? É, contusão. Ferrou. Ai, cara. Ah, mano. Não dá os passos errados, velho. A gente tá com um cara quase morto dentro de campo. Não é hora de errar. Faz o gol pra daí que ele sai. Fica tudo certo, né? Vai. Vai. Quanto é grande? Mano. Ah, velho. Não, tinha que ter passado. Pro Boeing. Não ia fazer de qualquer maneira, mano. É impossível fazer gol no seu goleiro, cara. Pô, mano. O cara vai acabar a partida e ele não vai sair. Vai acabar a partida e ele não vai sair, velho. Pera aí. Vou ter que fazer uma coisa. Aí, acabou. Ah, velho. Tá, o outro episódio foi melhor. Estatísticas. É aqui que tu quer vir ou é, tipo, do goleiro? Cara, olha a posse de bola, mano. Como é que a gente não ganhou essa partida, velho? Mano, os caras deram cinco finalizações. Mas, tipo, só deram uma certa e a gente deu onze finalizações e cinco certas. Divididas, saltos, retornos. Vamos vir aqui. Pera aí. Desempenho. Aqui mesmo. É, o goleiro foi o melhor deles, ó, cara. Bootland. Bootland. Bolas agarradas duas e espalmadas sete. Assistão. É, Bootland. Que engraçado, cara. Cabeceia. Já não falo isso, cara. Posso decidir bola. Interceptação. Bloqueio. Sala de posição. Assistência. Erro. Passos. Copenamento. Cara. Nossa, o Boscagli foi o melhor do nosso. Pra tu ver como é que o jogo foi ruim, né, cara. O Boscagli é lateral, tá ligado? Foi o melhor da partida. Eu gostei do passe, ele já foi o melhor da partida, assim. Sim. Porque essa partida me lembrou. Qual? Ô, peraí, vamos ver aqui, cara. Duas semanas, ferrou. Vamos ter um jogo sem ele. Dois jogos sem ele. Espero... Não, não vai ter jogo na semana que vem. Eu espero. É, a hora do Toral dar uma brilhada, né, cara. Boa. Gente, eu não sei o que eu vou fazer, cara. Sem o Imito, mano. O cara tava jogando muito, é. Tava muito bom, pra ser verdade, né, cara. Tava bom demais. Tava bom demais. Sim. Deixa eu apagar. Cara... É, mano. Complicou. Pior que o próximo jogo ainda... Tem, né, tem no vídeo. Peraí, pior que... Não, vou mudar os números rapidinho. Pior... O pior de tudo é que o próximo jogo é contra... É pela Copa. É, eu posso jogar pela Copa, tipo, um jogo importante, né. Sim. Que tal a gente dar a 7 ou a 11 pro Bowen? 7, né? 7, 7, 7. 7. A gente dá a 11 pro Strogonoff. Vamos ver a nacionalidade dele também. Aí, ó. Agora é a 7 do time, cara. Aí sim. Aqui, ó. 11. Polônia. Polônia. É. Né. Mas ele continua sendo o... O russo, né, cara. É o russo, não tem? Não tem como. Milikovic virou a 8. E dá pra dar a 8 pro Toral, né? Eu acho. Não sei, cara. Essa... Nossa camisa é 10. É australiano. 25 anos. Uhum. Ué. Peraí, mudou? Mudou. Tá, cadê o... Aqui, o Campo. Meu vai... Ah, não sei se ele tá merecendo a 9, cara. Eu vou deixar 21 pra ele, por enquanto. Que é de atacante também. Por enquanto, ele é o 21. O Dico. O Dico. Uhum. Tá merecendo mais, vai. Mas o Dico tá merecendo. É, o Dico tá merecendo. A gente tinha que botar ele no jogo titular, cara. Vamos botar ele no próximo agora, pela Copa? Pode ser. Tá, galera. Cara, porque não tá dando, mano. O campo meu não tava dando nada, velho. Nada. Não tá conseguindo render. Sim. Ah, pior que podia ter um treino que desse velocidade, né? Ou podia ter um treino que desse velocidade, cara. Quem é nosso... Sim, cara. Peraí. Tinha que ter. Peraí. E quem do time tu acha que merece a oito? Henningsen, talvez? Acho que sim. É, vamos dar a oito pro Henningsen. Louruéguês. É. E o quanto de força esse cara tem? Força. Não tem aqui, né? Tem que ir lá no elenco. Galera, deu ruim, cara. Peraí. Vai no elenco, velho e o Henningsen. Peraí que eu me perdi. Nossa, mano. O que eu fiz, cara? O Henningsen. Nossa, olha. Cara, olha como deu os testes. Peraí. Não, ele é titular. Henningsen. Força. 74. Foi 74, só. Ué? Mas ele é... Oh, não parece, mano. Deixa eu ver um negócio no Campbell aqui. Qual é a velocidade do Campbell? Aceleração 76. Pique 72. É. Quanto que é o do Dico? Ah, o Dico deve ser pior ainda, mas tipo, caguei. Pique 84, aceleração 89. Nossa, esquece o que eu disse. Mano. Né? Eu nunca imaginei que ele ia estar botando o Camito de reserva, cara. Só que... Ah, mano. Não rendeu, né, velho? Não rendeu. É. Galera, vai demorar um pouquinho mais esse final do vídeo aqui, porque a gente vai fazer uns outros negócios. Eu vou treinar o time e eu ainda vou ver lá o Bootland pra ver se a gente contrata ele ou não, né? Tem o over dele já? Ou não? 12 milhões. 12 milhões. Ai, que tiro, né? Nossa. Um líder dentro de campo. Cara. Pior que não tem... Nossa, 1,96 de altura, mano. Pior que... Cara. Tem pouco tempo, caso, a gente for contratar ele. Nossa, não. Nunca, 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 nunca. 2 milhões de santos, sacanagem. Recusar, velho. Ele... É uns 100 bilhões por ele, né, velho? Não, por ele é assim, ó. Pode fazer... Ah, pedido pode fazer, mas não vai ser aceitado. Valeu, falou. Ih, ah, ah. Estou em ótima forma. Ótima forma? Não, não acho que estou de ótima forma, não. Ah, não, hein. Ótima forma, assim, não, hein. Então, mano. Se isso é ótima forma, então, tipo, o imita esses caras ou o que, velho? Pois é. E aqui é o atirador da Copa. E agora a gente acaba o vídeo mesmo. Peraí. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Real Madrid, Oli e Icardi. Icardi, sei lá. Icavani. Icardi e Icavani. Cara, mas a gente tem que urgentemente acabar esse vídeo, Porque o vídeo está muito longo e a gente tem que editar logo. Sim, a gente tem só o Campbell no Roussilly. E é isso aí. Mas, galera, muito obrigada por ter assistido. Se inscreve no canal, dá like. Se inscreve no canal do Gabzinho, que vai estar na descrição. E até a próxima, valeu. Uou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.